Esse é meu primo Japão que vai começar com os vídeos agora, o galo mitando. Mita o galo aí, Japão. O galo mitando. Olha. Ladrão de galinha. Vai, Japão. Ladrão de galinha. Capivara, Japão. E o fiote ainda é capivara. Tem arroz aqui, que é arroz. O galo, o gato agora, Japão. Esse aí é o que você mitou agora? E o gato agora? Fiote de gato. Olha o gato. O gato é a gata. Namorando, o gato está conquistando a gata. Agora, gatinho. Um chama Ronaldo e o outro é... Romeu. O clintiano. O gato. Aê, Japão. Aê, Japão. O gato. Aê, Japão.